O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Já foi preparada a festa do Rei, a mesa está posta, ó vinde e comei O novo Cordeiro já foi imolando, seu corpo, pão vivo, a todos foi dado O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei A fonte da vida, que eu tô de seu lado Seu povo escolhido, foi nela banhado Se alguém tiver sede, que venha beber, verá alegria de novo nascer O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Senhor, vinde todos, toma e comei Senhor vosso povo, por Cristo Jesus Passou no marxismo, nas trevas a luz E senta-se à mesa do reino dos céus Comendo o pão vivo, comendo o pão vivo O corpo de Deus O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Conosco convivem as forças do mal Orgulho, injustiça e ódio imortal Nós cremos na vida que brota da morte Comosco aprendemos, o amor é mais forte O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Jesus, nossa Páscoa, por nós se entregou Por Ele remidos, nós cremos no amor Nós cremos na força do grão que morreu O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Sentados à mesa da ressurreição Senhor, recebemos o vinho e o pão O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei Queremos convosco, Senhor, proclamar Que o grande segredo consiste em amar E ser testemunhar e ser testemunhas da glória imortal Do Cristo imolando, Cordeiro pascal O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Senhor preparou um banquete, orfamitos de amor acorrem O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolando, vinde todos, toma e comei